Música Ora viva, bem-vindo! A história que você vai acompanhar a seguir mostra o quanto é valioso acreditar que o futuro reserva nos dias melhores. Quem fez uso a este pensamento é o jovem empresário Cris Pincalonge que emigrou para o Brasil há 20 anos, morou debaixo da ponte e passou por poucas e boas para se formar em letras na Universidade de São Paulo. Seu passaporte para o momento brilhante que está a viver hoje como professor de línguas e dono do seu próprio negócio. Quando o Brasil há 20 anos eu podia ser brasileiro? Eu não sou. E eu posso ser brasileiro legalmente. Entendeu? Mas não sou e não serei. Eu sou angolano desde manhã à tarde à noite e serei sempre. Ponto. Muitas vezes confundido nas ruas com o brasileiro Anderson Silva o maior lutador do mundo de MMA o jovem é angolano e a sua luta é pela educação e divulgação de Angola no Brasil. Quando eu nasci aqui, eu nasci lá agora eu vou ser brasileiro por quê? O que é que eu vou ganhar com isso? Mesmo o meu filho que é brasileiro, eu tenho um filho com 14 anos tem dois metros e três. Ele está lá nos Estados Unidos e volta domingo. Então, assim, mesmo o meu filho que é brasileiro, nasceu, peguei a documentação e já o tornei angolano também. Chama-se Crispim Clemente Calonge, nasceu na Lunda Norte, mudou-se para Luanda aos nove anos, aos 16, tentou a vida como bolseiro na Rússia, mas não conseguiu adaptar-se, tendo em seguida abraçado o sonho de estudar na Universidade de São Paulo. Eu vim para São Paulo, na época não tinha voo em São Paulo, era Rio de Janeiro. Eu vim com 150 dólares, e tudo o que eu tinha no bolso. Mas não conseguiu traficar isso? Não tinha nada, 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 nada. Eu sabia que eu tinha que ir para a USP. Com 150 dólares no bolso, numa cidade como São Paulo, o jovem enfrentou os momentos mais difíceis da sua vida, sendo que, para fazer as refeições na Universidade, teve que ajudar na limpeza do refeitório. E aí a senhora olhou para mim, não imaginou que eu fosse estudante, porque se eu fosse, não teria pedido o que para lavar a luz em troca de comida. Achou que eu fosse mendigo, que é a única condição que eu podia ser, estar na Universidade, sendo negro e pedir comida. Como assim o cara está pedindo, estuda na USP e está querendo pedir comida lavando a louça? Tem alguma coisa errada. Eu falei, não, eu sou estudante, eu não tinha carteirinha de estudante, mas não tinha o quanto que eu tinha. Ele falou, nossa, eu sou estudante mesmo. Aí me deram comida e tal. E essa senhora, a dona Margarida, sempre me dava comida no mesmo horário. Só que depois ele aposentou e os problemas começaram tudo de novo. A gargalhada de hoje é a pura demonstração de superação de quem no passado tinha o betão armado de uma ponte como endereço residencial. Eu dei meio na rua. Aqui, a gente está passando aqui pela Margarida Pinheiros. Lá para trás tem a ponte, paralela a ela, tem uma outra ponte que quando vim estava sendo construída. Então eu morava debaixo daquela ponte. E que ela acha que me sentimiza mais ou menos. Aí o Coto Alberto, sabendo a minha situação, convidou a morar com ele. Ah, mora comigo, mas não tem como pagar a copa. Não, mas você leva a sua louça, lava a roupa, passa a roupa, não precisa pagar nada. É só cuidar da casa. Só que aí o Coto Alberto, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Para mim, felicidade. Se mudou para o Rio de Janeiro e tudo de novo, mais ou menos. Só que eu já conheço outros angolanos, pessoa muito legal. Tem muita estima, Miguel Gago, Joaquim Sebastião, João, o Joy, que já moravam num outro bairro, só tinha estudantes com outros africanos. Aí, sobrando a minha história, me convidaram a morar com eles. Foi nessa altura que a vida começou a ganhar um pouco de luz. Ajudando nos trabalhos de casa, Crispim ganhava a oportunidade de viver em apartamento com outros estudantes angolanos. A vida foi-lhe possível devido à solidariedade de pessoas amigas com a atriz brasileira Ana Paula Aronziu. E aí, eu falei para ela, pô, mas estou precisando do trabalho e tal, está difícil arranjar trabalho, não sei quantos e tal. E aí, eu comecei a fazer, enquanto ela tentava me ajudar, eu comecei a fazer pão. Eu fazia pão de leite e vendia. Fazia pãozinha, ela me emprestou dinheiro, comprei os ingredientes, fazia pão. Mas foi a língua inglesa que mudou o seu rumo de vida quando trabalhava como mordomo em casa de família. Tinha uma festa lá, um jantar, e foram os americanos. Aí, em certo momento, um dos americanos me pediu whisky com Coca-Cola. Aquilo que eu tinha é Brandy Plains. Aí, a senhora, dona da casa, que nunca tinha falado comigo, ele pediu whisky, tá? É whisky. Eu falei, tudo bem, senhora. Eu trouxe o whisky, dei para ele e tal. E ele me perguntou, nossa, você é muito alto. Quanto você tem de altura? Em inglês. Mas a senhora, minha chefe, nem imaginava que eu falasse inglês. Eu falei, ó, tem quase dois metros em inglês. Aí, todo mundo ficou espantado na sala. Inclusive, o americano. Você fala inglês? Não, eu falo inglês, sim e tal. Você fala muito bem. Por que você faz? Eu estudo aqui na USP, mas não tem grana, não tem bolsa, não tem nada. Eu falo, lá na SPAL, que é a Coca-Cola, a gente está precisando de professor de inglês. Você acha que sabe dar aula? Não, eu dei aula a vida inteira. Essa é a vida inteira da idade que eu tenho. Lá em Angola, já era professor e tal. Aí, fui fazer os testes, consegui entrar e aí, a minha vida começou a mudar. Com visão de empreendedor, Crispim abriu uma escola de inglês com a filosofia de uma boutique. Eu vou até a casa das pessoas. Vou até... Qualquer lugar que a pessoa quiser ter aula, eu vou. Aula sob medida. Desse modo, Crispim começou a ganhar dinheiro, deixou a ponte e o apartamento dos amigos e hoje, vive neste condomínio residencial. com a cabeça erguida, entendeu? Eu não moro em palácio, mas também não preciso ir em palácio para morar. Entendeu? Gente, já chegamos aqui, pode ser aí. A gente continua com o papo daqui a pouco. Não é debaixo da ponta. Não, não, debaixo da ponta, já, já, não, não, não. Pelo amor de Deus. Esse é meu filho que hoje está com 2,3, mas já teve meio metro. Agora tem 2,3 metros. 2,3, é. 14 anos. Joga basquete no Palmeiras. O rapaz é fruto do primeiro casamento. Crispim está agora no segundo casamento com a brasileira Camila. Em casa, imagens de um país que com ele viajou no coração, lembranças de amigos e uma saudade que se explica na própria saudade. As poucas vezes que eu fui para agora depois que eu saí, o pessoal oferece Heineken, por esses sags, oferece Super Bowl, oferece um monte com esse gente. Tem uma coquinha? Simpático e falador, Crispim contou-nos várias histórias da sua vida no Brasil. Desde a discriminação ao reconhecimento das suas capacidades como angolano, coroadas com troféus que ele mesmo faz questão de exibir. Há mais de 20 anos que Crispim Calonge chegou ao Brasil, mas ainda guarda a mala onde ele diz ter transportado o sonho de formar-se em letras na USP e que por muito tempo serviu de almofada debaixo da ponte. aqui veio esperança, bastante esperança, muita esperança. Os 150 dólares estavam na mala ou no bolso? Não, achei para o bem colocar no bolso. Antes de saber da história, eu gostaria de ter jogado já no primeiro instante fora a mala, porque ela estava um pouco usada, um pouco gasta, mas hoje sabendo que tem um valor sentimental e toda a história de vida, então isso para ele é muito importante. Na cerimônia de casamento, o casal teve a bênção da mãe de Crispim, que entrou na igreja acompanhada do pai da noiva. Uma relação que começou em ambiente de trabalho, mas que o angolano forçou a terminar para não inverter a sua filosofia de vida. Tinha duas opções, ou ferir os meus princípios profissionais éticos que para mim é inviolável, não tinha como, ou infelizmente tinha que ser pelo bolso, que bolso sempre aperta qualquer pessoa, se algum momento há aula, ela vai ficar chateada, mas vai parar em algum momento. Quando parar, aí eu posso pensar como fazer. Dois meses depois, como já era esperado, parou. Então... Agora sim. Não há dúvidas de que estamos diante de um angolano de bom humor e princípios fundamentados numa educação familiar sólida de olhos no crescimento de Angola. Se a gente olhar para Angola 10 anos, 12 anos, o que era e o que está, dizer que não teve crescimento, dizer que não está crescendo, eu acho que seria hipocrisia. Agora, o crescimento, por não estar sendo como as pessoas gostariam, isso é natural, é natural. Ok? Por não estar chegando em um lugar que as pessoas gostariam, também é natural. mas lá está há um desenvolvimento. Ele vai chegar. Entendeu? O Brasil está independente há mais de 150 anos. Tem lugares que não tem água ainda no Brasil. A Angola está independente desde 1975 e sem guerra há pouco tempo. Como qualquer angolano, e aí eu vou ter que pegar o Augusto Neto, e se não quiser o poema do Augusto Neto, pode ser até talando. Eu vou voltar. Sou e serei 100, mil por cento angolano. No dia seguinte, fomos à rua para conhecer o local onde Crispim morou sete meses debaixo da ponte e descobrimos que a família nunca sobe da situação a que o angolano esteve exposto. Quanto tempo é que não voltas para esse lugar? Ah, na das que eu saio não voltei mais, né? Você aceita o desafio de voltar a sentar-se nesse lugar? Bom, aceito sim. Eu venho falar, meu irmão, de um tempo sem guerra, de um tempo de paz, sem ódios nos olhos, Eu estou a menos de 30 minutos debaixo desta ponte, sinto ela mexer, já começo a ficar preocupado com a movimentação dos carros aqui nesta via, estou super, mas super desconfortável. E a sensação de estar aqui, ainda que por um minuto, não é boa. Mas, enfim, é um lugar que eu, claro, né, não desejo a ninguém, né, que passe por uma situação dessa, de morar nessas condições que vocês estão vendo aqui. nos dias de chuva, Crispim, chuva e frio. Chuva e frio é terrível, 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 não tem o que descrever. Apesar de estar aqui sobre a ponte, mas quando chovesse muito e em São Paulo chove demais, então, assim, a água vinha para cá e às vezes inundava, assim, né, vinha água para cá que subia até aqui em cima, entendeu? Então, tinha vezes que a água vinha aqui em cima que você não tinha mais como sentar, tinha que ficar em pé e ir para lá, que eu sou mais alto, ir para lá, ficar em pé. Não desejo isso a ninguém. Não é uma sensação boa? A sensação é terrível. E por não ser boa, vou te convidar a voltar para o nosso mundo real. Para o amor de Deus.